Fala galerinha e boa noite da série dos meus vídeos de resenhas rápidas é hoje eu quero falar para vocês é dessa linha aqui ó flores e vegetais é o matizante é diamante negro que eu tenho o shampoo o condicionador e a máscara é já de início gente eu quero falar para vocês que é uma linha que não é testada em animais e já é livre de parabéns então já são dois pontos positivos para marca o terceiro ela ela é super pigmentada assim ela é super pigmentada só que não é um pigmento que gruda na mão entendeu é então vocês podem aplicar ela no cabelo de vocês sem sem luva porque não vai manchar a mão de vocês gente eu apliquei hoje tá e olha aqui não tem não tem nenhuma mancha gente ele é super pigmentado sim é é claro que no meu cabelo vocês não vão conseguir ver muito resultado eu vou até passar para os branca só que aqui gente vocês estão vendo que eu tenho uma mecha loira né olha como matizou é ó passei pelos branca olha o brilho que tá esse cabelo vocês estão entendendo é voltei pelos normal eu gosto de gravar nessa luz mas vocês viram o brilho que deu no cabelo mesmo ele realmente ele realça a cor e dá uma leve escurecida é só que assim gente vocês lavou saiu ele é bem assim ele é bem uma lavagem mesmo então quanto mais vocês usarem mas ele vai ficar só que assim para vocês terem um efeito bom mesmo vocês tem que usar a linha entendeu o shampoo o condicionador e a máscara shampoo e condicionador sempre e a máscara uma vez por semana aí vocês vão manter agora se vocês passarem esse shampoo e o condicionador uma vez né e na próxima vez vocês lavarem com algum outro shampoo shampoo vocês vão remover esse pigmento preto porque não é um pigmento que vai fixar super fixar no seu fio então uma lavagem com outro shampoo já vai remover esse é um ponto negativo em partes né porque assim se você comprou aquele aquele shampoo e aquele condicionador com o intuito de deixar seu cabelo preto você vai usar ele até acabar né então aí vocês vão ter esse resultado preto sempre só que se vocês lavarem com outro shampoo vocês vão remover aquele pigmento e é isso gente que eu tenho que falar sobre ele eu gostei ele realmente ele real só a cor dos cabelos é e só o fato de não ser testado em animais e não ter parabéns já é um ponto positivo até porque ele já é um ele é uma linha que já tem um tempo no mercado não é uma linha recente né então já é um ponto super positivo ele é super pigmentado e ele não mancha eu usei gente ele na minha sobrancelha também e na minha barba vocês podem ver que né deu uma escurecidinha porque é é elas não são tão escuras assim deu uma escurecidinha no meu cabelo a mecha loira matizou e aqui deu um brilho e uma escurecida só que gente como eu falei para vocês é se vocês seguirem usando ele vocês vão manter aquela cor agora se vocês lavarem um dia com ele um dia com outro o dia que você lavou com outro você vai remover aquele pigmento preto entendeu ele não é um pigmento que fixa mas isso é o de menos porque o que importa é a lavagem que você fez e que ele vai manter aquele pigmento até até a sua próxima lavagem sendo com o mesmo sendo com ele você vai melhorar você vai deixar seu cabelo mais bonito mais brilhoso porque o que você removeu daquele pigmento com o shampoo é você tá repondo com o mesmo shampoo e com o mesmo condicionador né então eu recomendo vocês usarem sempre o mesmo para vocês terem o resultado que vocês querem daquele cabelo vistoso preto bonito tá bom gente então é uma linha que vale a pena eu recomendo e qualquer dúvida sobre ele deixa aqui embaixo eu só lavei meu cabelo com ele hoje para mim mostrar para vocês é porque na verdade eu não uso linha preta dos meus cabelos não eu uso shampoo comum mas eu gostei do resultado eu gostei da caída que deu no meu fio porque meu cabelo porque meu cabelo ele não tava assim como esse hidratação então foi a máscara foi a máscara gente foi essa máscara aqui que deu essa hidratação para o meu cabelo eu lavei com shampoo e passei a máscara e me deu essa hidratação no fio eu gostei da hidratação e é isso gente a máscara deles tem uma consistência de máscara mesmo tá tem uma coisa não é nada é aquela coisa pastosa aquela coisa líquida não é uma consistência de máscara mesmo sem contar o cheiro gente o cheiro é maravilhoso e é isso gente curte compartilha se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer tá bom até o próximo vídeo tchau tchau tchau